O que é isso? Ah, sim, Sr. Green. É uma ideia fascinante. Por favor, Sr. Green, venha dar uma olhada neste livro e ficar tão perto de mim, Sr. Green. Eu não! Bem, se não tem nada melhor pra fazer, eu estou ocupada protegendo os assassinos. Está mesmo? O que é que o pai costumava dizer? Não permita que sentimentos pessoais comprometam a missão. Precisamente. Enfim, eu estou indo. Se eu achar mais palheiros para você procurar agulhas, aviso. Será mais agradável com sua ausência. Por favor, mostrem respeito aos nossos convidados. Vamos partir. Temos coisas a fazer. Estou preparada. E você? Não baixe sua guarda. Deve ter alguma coisa que te interesse aqui. Disparar a rajada! Estamos reunidos aqui no Monumento ao Banjo do Céu. Calma! Isso nunca mais aconteça. E a outros por estarem aqui hoje. A nossa proposta de legislação garantirá que as casas dos empobrecidos não ofereçam risco de incêndio. blind 되는 sal Pan. A grande sessão, não esqueça de diminuirá-lo. Talvez, não faça o suficiente. Desculpem a teoria dafoundria ali. Mas tem um bondade em casa. Um bondade em uma mão. Existe o controle de a instante daquele local. O que foi por favor? Parece familiar. A gente tem que continuar morando em locais inflamáveis? Bem, não posso continuar isso até vocês se acalmarem. Tô vendo ela! 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 O que é isso? 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 Ter o poder da vida eterna, mas ter medo demais para usar Vida eterna? É isso que você acha que o Sudara oferece? O que é isso? 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 O que é isso?